Oi gente, tudo bem com vocês? Vou preparar uma massa de pizza aqui, bem rapidinho para vocês, porque a pizza que a gente prepara aqui, gente, é diferente daquelas massas que a gente faz no Brasil. No Brasil a gente faz, o pessoal faz a massa de pizza, né, no liquidificador, coloca ovo, coloca tudo. Aqui não, gente, ó, aqui tem meio quilo de farinha de trigo. Aí eu vou colocar sal, vou dar uma mexidinha aqui, ó, colocar mais um pouquinho de sal. E agora eu vou colocar óleo. Olha aquele óleo que a gente compra, né, óleo de óleo de milho, não é de milho, é que chama no Brasil? Aquele óleo de fritura, gente, esse óleo aqui, ó, né, aquele para fritar batatinha, óleo de girassol, né, que chama no Brasil? É, acho que é de girassol. Aí você vai, coloca um pouquinho, não muito, eu não sei as medidas não, gente, eu coloco no óleo assim, acho que é ok. Umas, duas colheres de sopa. Pronto. De óleo de girassol. Aí você dá uma mexidinha, né, gente, eu mexo com a mão, porque minha mão tá lavada, porque com colher não dá não, você dá uma mexidinha assim, ó, pra, né. Aí agora eu vou colocar esse aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui é lievito fresco, gente, é, é, aqueles fermentos, acho que é fermento, né, não aquele de bolo, não, aquele pra pão, né, aquele fresco. Tem uns que vêm num saquinho, que é tipo umas bolinhas, uns granuladinho, assim, né. Acho que a gente compra em padaria, esse aqui a gente compra no supermercado. Aí eu vou, esse tabletezinho aqui, eu vou desmanchar ele num pouquinho de água, água morna, pra colocar aí dentro. Eu vou dar uma pausa aqui, enquanto eu desmancho ele lá, aí eu volto. Ó, gente, eu... Ah, não dá pra ver, peraí. Dissolvi, ó, aqui, ó. Parece leite com chocolate, mas não é não. Aí eu vou colocar aqui dentro. E vou misturar. E aí Gente, essa água que eu coloquei aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Gente, ó, essa água que eu coloquei aqui, ó, foi, é suficiente. Não serve mais colocar água. E aqui, gente, agora você vai, né, até ela desgrudar da sua mão. Se ela, você que estiver achando que, se você achar que colocou água demais, né, você pode... Mas não muita, não. Só dá umas polveradas, assim, de farinha. Pra ela desgrudar da sua mão. Eu acho que é o meu caso aqui, ó, que ela tá muito assim. Vou colocar uma... Espolverada de farinha. Só pra... Desgrudar aqui da minha mão. Ó. Só isso aqui. Já é o suficiente. Aqui ela já vai sair toda. Gente, aqui eles fazem a massa da pizza. Né, o pessoal que faz em... Em restaurante, assim, eles preparam a massa de um dia pro outro. Né, mas eu faço... Às vezes eu faço de manhã. Mas como hoje, né, hoje é terça-feira. A minha filha pediu pizza ao meu marido ontem. Só que ele não quis ir comprar. Aí eu mandei ele comprar. Hoje ele foi no supermercado. Eu mandei ele comprar, né, a mozzarela e o presunto. E eu faço em casa. Porque às vezes eu faço, mas... É difícil. Foi a semana passada que ele comprou. Aí ela pediu hoje de novo. Ontem de novo. Ó, gente, a massa aqui, ó. Agora, a massa tá pronta. Vou colocar só uma farinha aqui, ó, no fundo. Vou colocar ela aqui. Pronto. Agora eu vou cobrir com um pano. E deixar ela dentro do forno. E hoje, as sete da... Agora são... Falta sete minutos pras três. Eu vou cobrir. Deixar ela ali. E de noite eu abro ela só com as mãos, assim, com os dedos. E faço ali, coloco o sugo, né, de pomodoro, de tomate, a mozzarela. Minha filha, ela gosta com salaminho. Eu corto as rodelas de salaminho picante. E coloco em cima. Orégano. E pronto. E no forno. E tá pronta a pizza. Pois bom, gente. Vou lavar aqui minha mão. Esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o like. Comentem. Como é que vocês fazem a pizza de vocês. Se não for inscrito no canal ainda, se inscrevam. E... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.